MÚSICA E seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes, querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Em dia e no futuro Então casados Mas eternos namorados Flores lindas Eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes, querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei Eu ainda vou lhe dar Ah... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL